Em quatro anos, esta é a segunda versão do PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, ministrado pela Eletrobras para as escolas da rede municipal. Não é só a economia, mas o bem que nós vamos trazer para o meio ambiente. Então isso é salutar, porque é aprendizagem, é conscientização. O programa trabalha na promoção, a racionalização do consumo de energia para combater o desperdício e reduzir os custos e os investimentos setoriais, aumentando a eficiência energética. Os professores serão capacitados e eles serão os multiplicadores dessa metodologia nas escolas, para todo o corpo docente e discente e também extensivo aos familiares dos alunos. Além de reduzir o consumo de energia dentro e fora das escolas, com a mudança de hábitos, o PROCEL desenvolve também a conscientização que permite maiores benefícios à sociedade em relação aos impactos ambientais. Os alunos são conscientizados a adquirir o hábito de conservar energia e mais ainda de economizar energia. Participam da capacitação professores, coordenadores e diretores de 27 escolas cadastradas no PROCEL. Então, com esse programa, nós vamos ter um consumo mais equacionado e com certeza toda a população vai ganhar e todo o meio, todo o ecossistema vai ser valorizado.